Contra golpe perigoso do Vasco, a Roberto, Roberto, Zanatta, Zanatta, tem campo, Zanatta, penetrando Zanatta, cruzando, gol, gol, gol do Vasco, gol do Vasco da Gama, Luiz Carlos, Luiz Carlos, foi agarrado o Pelé e é a oportunidade que Pelé tem aí para tentar uma vez o chute a gol, 30 minutos, meia hora de jogo, o Vasco da Gama vence por 1 a 0, segundo tempo, Zanatta tem 15 minutos para tentar a igualdade. Agora o Alcir fica de fronte a bola, ainda ele, Pelé, 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 gol, 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 Pelé, de forma sensacional, empata o jogo no Maracanã. Aos 30 minutos e 30 segundos, uma bomba de Pelé, essa camisa 10 mais famosa do mundo. A Pérez, Pérez tentou, terraso, escanteio. Bola perigosa para o arco do ponto. Um escanteio que vai ser levantado pela direita. Vasco não manda muitos jogadores à área, prefere marcar Pelé, Cláudio Adão lá no ataque. De cabeça, boa bola para o arco, gol, gol, gol. Roberto, falhou a defesa, Roberto, 2 a 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.